Salve galera, beleza? Que é você no Japão, então passa o dedo no like, aí e vem comigo. Por exemplo, eu não sei ainda porque que eu tive que aprender essa profissão de basculante, mas não foi em vão, eu acho que lá na frente vai ter alguma coisa, ou eu vou trabalhar com uma carreta basculante novamente, que eu já tive a experiência com a de Tsukata, que eu viajei lá, tem um vídeo no canto direito da tela, que eu viajei para a Ocaiama, segunda firma lá, ilegal, uma firma bem sinistra aqui do Japão, nesse vídeo eu estou explicando, eu viajei no segundo dia, no primeiro dia praticamente, de empresa, já me deram a carreta carregada, sem querer saber se eu tinha muita experiência ou não, e falaram, vai, viaja para a Ocaiama, uma viagem longa, de rodovia pedagiada, com uma carreta 22 rodas. É o cavalo trucado e a carreta 3 eixos, certo? Uma carreta 22 rodas. E eu viajei, cara. Três eixos, certo? Uma carreta 22 rodas. E eu viajei, cara. Então, não sei se lá na frente, o que está preparado para mim, vai ser uma carreta aí, de repente, basculante, né? E agora, mais do que nunca, peguei muita experiência com basculante, né? Com caçamba. Ou se foi simplesmente para complementar esses meus dias e eu ter uma renda, né? Não passar realmente sufoco. Uma coisa que eu vou sentir falta, por exemplo, é que nos caminhões caçamba aqui do Japão, até, entre aspas, a polícia faz vista grossa para acessórios, porque eles são decotora, né? São muito equipados com enfeites, acessórios e tal, né? Cortina, todo mundo anda com cortininha na metade da janela. Lá no Viagem Longa, no Formigão mesmo, não eu, mas o meu ex-cunhado, a polícia parou ele com a cortina aqui. Não, não pode. E não atrapalha em nada, porque, ó, o retrovisor do caminhão está lá, eu tenho visão dos dois retrovisores. Quando eu vou fazer alguma manobra, eu só puxo a cortina aqui, entendeu? Olha lá, eu estou andando com a cortina na metade da janela, que está até mais para frente da janela por causa do sol. E tem aquela telinha, está vendo? Parece isso filme. Na verdade, é uma tela que ela é encaixada na borracha do... E não me impede de... Opa! E não me impede de abaixar o vidro de lá, está vendo? Dá até para dormir com a janela aberta, como se fosse uma tela de pernilongo. Não sei se a câmera está pegando a janela de lá, ó. Vai ter uma tela que está escurecendo como se fosse um filme. Me protege do calor, me protege de inseto e me dá privacidade. A autopeça, principalmente, onde eu vou entrar aqui é a Toyota. 100% de certeza que isso aí é proibido. Não pode. Não pode. Você está entendendo? Eles são muito rigorosos. Que nem o curso que eu fui fazer ontem. Lá, três horas de aulinha. De regras que tem que seguir. Não pode virar para a direita em tal lugar. Tem que virar para a esquerda. Não pode ir reto. Tem que fazer retorno. Deixei de nove horas. Entendeu? Era por isso que eu não queria voltar para esse tipo de serviço. Porque eu sei que eles são chatíssimos. Atravessar a rua você tem que fazer aquele negócio de... Kakuni Yoshi, Kakuni Yoshi. Tem um vídeo muito interessante. O canto direito da tela é antigo. Tem uns quatro anos. Mas é muito interessante eu falando sobre esse negócio de apontar o dedo aqui no Japão. Que enche o saco. Que algumas empresas realmente obrigam a fazer isso. Racista, por favor. Eu tenho certeza que você não sabe do que. Porque se trata e é cultural. Faz parte da cultura japonesa. Então, no teste de ontem, né? De empilhadeira. Tivemos que fazer um teste de empilhadeira. Tava o meu chateou, meu chefe. O filho dele de 34 anos, que ele é puteou. É tipo... Como se fosse um gerente. Eu, nós três na mesma empresa. É que nós três vamos aprender esse serviço. Porque eu vou trabalhar 15 horas. E o restante das horas... Vai ser o chefe ou o filho dele que vai me cobrir, entendeu? O caminhão vai rodar 20 horas, se não me engano. É... E tinha mais um japonês de uma outra empresa pra fazer esse teste também. Que ele vai trabalhar em outra linha. Dessa mesma fábrica, né? Pela empresa dele. Aí foi até engraçado isso aí, né? Que nós fizemos umas três horinhas de teoria. Aí fomos pra prática da empilhadeira. O avaliador do teste de empilhadeira. Ele tinha nossas fichas, né? Ele falou assim... Ah, então vamos começar pelo mais veterano. Moreno Yud. Pelo tempo de habilitação, né? E olha que... Eu tenho quatro anos a mais de experiência com empilhadeira. Além do tempo da habilitação. Eu tenho 14 anos de habilitação com empilhadeira. E tenho mais quatro anos que eu trabalhei numa empresa pequena que não precisava de habilitação. Então eu tenho 18 anos de experiência com empilhadeira, né? Modéstia à parte. Por isso que eu sou bom na empilhadeira, né? Bastante tempo. Bastante tempo de prática. Ele falou... Vamos começar pelo mais veterano. Aí eu falei... Ah, não. É hierarquia, né? Eu bati nas costas do Chateau, assim, do chefe. Falei... Vai o Chateau primeiro. Ah, e todo mundo deu risada, né? Aí o Chateau foi primeiro. Aí o filho do Chateau foi segundo. Aí ele falou... Agora vai, Moreniute. Pela ordem, né? Vocês três da mesma empresa. Aí eu falei... Não. Pode ir o rapaz da outra empresa. Ainda até brinquei. Todo mundo deu risada. Eu fui um palhacinho, né? De ontem. Aí eu deixei o cara... Eu deixei que ser por último, né? Aí um dos avaliadores... Tinha três avaliadores. Pegou e falou assim... Mas por que você não quis ir? Ainda, né? Eu falei assim... Porque eu tô com vergonha, né? Faz... Praticamente aí, ó... Um ano, mais ou menos, que eu não subo em uma empilhadeira, né? Então... Esquecer não esquece. Mas eu tô com vergonha. Aí ele falou assim... Então, mas você tá fazendo errado. Porque você não quis ser o primeiro. E... É... Você não quis ser o primeiro. Tudo bem. O primeiro é o que, de repente, a gente mais presta atenção. E vai ser o último. O primeiro e o último são a mesma coisa, né? O mesmo efeito. A gente presta mais atenção no primeiro e no último. Talvez os do meio... A gente não dê tanta atenção. Aí eu falei... Ah, não tem jeito. Agora já era, né? Aí eu fui, cara. Graças a Deus. Não cometi nenhum erro. Tem um monte de nove horas, de... Faiou. Muito obrigado, irmão caminhoneiro. Muito obrigado. Ó, ninguém, velho, dá passagem. Deixa eu picar o caminhão. Vai, mencão. Não vai? Fica aí. Ó, de pera. Ele tem que fazer uma tripe, tá louco. Então, aí eu fui... Tem que... O teste era... Como é que tá essa cortina aí? O teste era... Descarregar dois pallets, com dois andares de pallet, de um lado do caminhão. E carregar dois andares de pallet do outro lado do caminhão. Mas fazendo toda a ladainha, nove horas. E eles pedem pra fazer. Vamos pôr o volante da empilhadeira. Eu vou dar ré. Tá com o ninho e osh. Tá com o ninho e osh pros dois lados, assim, com o dedo. Entendeu? Dá seta. A hora que vai levantar o garfo, tem que colocar no neutro. Pá, não pode colocar com a empilhadeira engatada. Um monte de... Entendeu? Aí você vai parar na faixa de pedestre, aí você faz assim pro lado. Yoshi. Yoshi. Aponta o dedo. Cheio dessas coisas de Yoshi, Yoshi. Aponta o dedo pra cá, aponta o dedo pra lá. Aí eu terminei. Aí o senpai dos avaliadores lá, ele pegou e falou assim. É, tem razão. É, como é que é que ele falou? É, tem razão de ser o veterano. Você foi o melhor, né? Na frente eu chateou o meu chefe. Você foi o melhor e tal. Parabéns, né? Você é muito bom na empilhadeira. Você fez tudo certinho. E eu tô o eco inflado, né? Quem não gosta de ser elogiado? Aí ele falou assim. Aqui a gente tira a habilitação de empilhadeira também. Realmente tinha um circuito lá, né? Pra quem tá tirando a habilitação. Ele falou. E é impressionante como os brasileiros aprendem mais rápido que os japoneses. São mais esforçados. Olha o japa ali. Vamos bater. Barrigudo pra caçamba. Aí ele falou. Realmente são mais esforçados e aprendem mais rápido que os japoneses. Só tem um defeito dos brasileiros. São muito rápidos. E o japonês, ele fala que Anzen, segurança. A segurança é fazer devagar. Não precisa fazer correndo. Né? Fazer com velocidade na empilhadeira. Que pode derrubar e tal. Então eles querem que vá devagar. Muitas empresas colocam limitador nas empilhadeiras. Tem empilhadeira que chega até 20. 25 km por hora. Eles colocam limitador nas empilhadeiras pra não passar de 7 km por hora. É ruim, véi. 7 km por hora parece... Aparece até uma tartaruguinha no painel da empilhadeira. Que realmente parece uma tartaruga, véi. Parece que não rende o serviço. Aí ele falou, né? Sobre a velocidade. Aí eu falei assim. Ah, deve ser porque nós brasileiros somos do país do Ayrton Senna, né? Todo mundo deu risada. Porque aqui no Japão o Ayrton Senna é um deus, né? Todo mundo deu risada. É, mas o Ayrton Senna morreu, né? Eu falei. É, mas não vou morrer não. Eu tô pilotando uma empilhadeira. Não é um Fórmula 1, né? Deram risada de novo. É o palhacinho do dia. Ah, eu conquistei meu espacinho ali, né? Então, é... Aprovado com... Perfeição, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela... Pela habilidade concedida, né? Ser um bom motorista. Ser um bom piloto de empilhadeira. Muito obrigado mesmo. Apesar das minhas... Limitações. Só eu sei minhas limitações de vista, enfim. Entre outras aí. Que me atrapalham um pouco. Mas eu consigo ser bom no que eu faço. Bom, galera. O mais é isso aí. Eu tô tentando não ficar ansioso. Mas eu sou de carne e osso. É inevitável, né? Tudo que é novo assusta um pouco. Vai mudar completamente minha rotina. Meu horário vai ficar completamente... Diferente do horário que eu me acostumei já do caminhão aqui. Eu vou chegar em casa em torno de duas horas da manhã. Chegar em casa em torno de duas horas da manhã. E começo a trabalhar... Eu saio. Acabo uma e meia da manhã, né? Então até chegar em casa é uma meia horinha. Chegar em casa duas horas da manhã. E depois tem que estar novamente lá dez e meia da manhã. Tem que sair de casa às nove e cinquenta, mais ou menos. Dez horas. E pra não perder o ritmo, os músculos conquistados, eu vou tentar de repente acordar oito, oito e meia, acho que é o horário limite. Pra puxar uns vinte, trinta minutinhos de treino em casa ali de manhã cedo antes de sair pra trabalhar. Vai ficar bastante corrido cansativo porque eu vou ter aí cinco horas e meia, seis horas pra dormir por dia. Na esperança de que realmente tenha pelo menos uns dois intervalos de uma hora no outro caminhão que eu possa tirar um cochilo, né? Trabalhar quinze horas seguidas sem intervalo, ninguém aguenta. Então é toda essa ansiedade de como vai ser a adaptação com o horário, com realmente voltar pra serviço dentro de empresa, né? De fábrica. A responsabilidade na hora de carregar, descarregar. Ainda mais sendo peças da Toyota, que são chatos, né? Então é, não é um serviço pra qualquer um, é um serviço de muita responsabilidade. E é por isso que a remuneração é muito boa, né? Ah, então é isso galera. Torçam por mim, pelo canal. Provavelmente, como eu já disse, eu já estou trabalhando. Esse Hyundai do passado, do futuro, já tá no novo trampo, no novo caminhão. Mais um detalhe, é um tipo de caminhão que eu nunca dirigi, eu vou estar reaprendendo nesse próximo caminhão. E eu vou mostrar de repente pra vocês. É um caminhão de dois eixos direcionais e apenas um traseiro. Esse eu nunca dirigi. Eu já dirigi o bitruque e o trucadão, né? Com o truque na frente direcional, um eixo só traseiro, eu nunca dirigi. E é um caminhão muito comum no transporte de autopeças aí, ó. Tipo esse. É dois eixos direcionais e um eixo traseiro. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Aqui é você no Japão, talvez já no próximo caminhão. Eu não sei, talvez eu gravo mais um vídeo aqui, não tenho certeza. Beijão. Tchau. Desde que hora caiu? Tchau. 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 Desde que hora caiu? Tchau. Tchau.